Saúde minha gente, tem que tomar um vimzinho aqui, diz que o vim é muito bom para limpar aqui todo o processo bronco aqui, que é aquele que está bronco com a gente. Bem, não sei se o Euler vai sintonizar agora com a gente, está tudo ok, hoje é a terceira live que a gente faz, eu estou me recriando aqui e vendo aqui os detalhes aqui para a gente acertar. O Euler vai entrar, ele está acessando, para quem não entende do processo, eu vou aqui, ele agora tem que aceitar, não é isso Mário? Boa noite Paulo. Olha o Mário, o Mário está aqui, o Euler, prazer, você acertou tudo aí, saúde. Saúde. Você esqueceu de pegar o vinho, pegou o vinho? Está aqui, está aqui, tomando o vinho branco. Saúde, vou dar uma varinha aqui. Bom, gente, o Euler, é com muito prazer que a gente entrevista aqui, mesmo porque lá no DNA da Band também já fiz uma entrevista com você e a gente se conhece nesse convívio social, nós somos privados aqui, mas com certeza, eu acho que agora a gente está se descobrindo um convívio social com os nossos eus psicológicos, né? Você já deu um mergulho aí no seu conceito, Dante Alighieri dizia isso, você tem que mergulhar, levar luz aí aos seus infernos e descobrindo os bichos aí. Isso aí pode ser aí um processo de renovação, Euler, que você está se vendo aí, se é descobrindo aí? É verdade, a gente vai, tem que ir ambientando essa nova tecnologia, né? Segundo a live que eu participo, Paulo, e é uma honra participar da sua live, agradeço o convite, fico muito honrado. Salve, mas eu indagando aí, se você está levando, independente de conhecer essa tecnologia, como eu também estou aqui, eu sou homem de escrito, de luz e de tudo, né? A gente vai se adequando, né? Eu tenho mais de 60, né? Você já chegou aos 60, né? Já? Ou está quase chegando aos 60 anos? 58. Olha! Mas você já mergulhou aí na sua psique, no seu mundo dos internos aí, se redescobrindo aí nessa quarentena ou não? Bom, a gente só tem duas certezas hoje, Paulo. Antes a gente tinha certeza que ia morrer um dia, agora a certeza, além de que vamos morrer um dia, que as coisas vão mudar. Então, mudando muito rápido. Então, tem que adaptar aí as novas tecnologias. Eu estou fazendo reuniões remotas aqui do trabalho, do escritório em casa. Meu escritório agora é em casa. E tendo esse prazer de estar falando com você e com seus amigos, telespectadores. Para nós é uma honra. Prazer. Você passou perfume para aparecer aqui hoje? Passei perfume. Está cheirando aí? Qual perfume, Galo? Qual é o seu perfume, pra gente ler? Chanel. Chanel. Chanel, garoto. Blue Chanel. Agora, vem cá. Eu fiquei sabendo que você está dando umas corridas aí. Você, para dar corridas, você também usa Chanel para correr ou não? Não, para correr é um perfume mais barato, né? Eu não preciso... Mas você não deixou de... Independente de você se resguardar num todo, você não poupa aí fazer um exercício aí, não, né? Essa endorfina faz bem, né? Eu estou agora... O meu home office é em Alphaville. É gostoso aqui, né? Faz uma caminhada de manhã, uma caminhada à noite e trabalha durante o dia normalmente. A produção está até melhor, a produtividade. Não consegue ter um rendimento, para estar mais concentrado. Exatamente. Não gasta tempo com locomoção, você marca as reuniões, está dando certo, estou gostando. Tá. Eu vou aprofundar aí a história do seu contexto aí nesse momento do Supernócio. Todo mundo, quem não conhece hoje o Eula, à frente do Supernócio, com 8 mil funcionários. O Paulo já passa de 8 mil, viu? Está encostando em 10 mil já. É brincadeira. Depois você vai dar também aqui a fórmula dentro disso. Mas é que, só para introduzir aqui, você foi precoce, né? Como é que é que você, seu pai te deu de repente ali, eu disse que você com 15 anos começou a trabalhar. O que é que é, Lê? O que você conseguiu? Com 8 anos, Paulo, eu ia de castigo para o armazém do meu pai. Eu dava uns petelecos na minha irmã mais nova e eu ia de castigo. E aquilo eu fui, queria mostrar a ele que eu estava gostando, que eu não estava de castigo. E acabou que eu fui ambientando aquele ambiente. Com 12, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Com 15, ele me emancipou, passei a ser sócio. E estamos aí até hoje. Tem 50 anos de comércio. Vocês são de origem libanesa, estou certo? Sim, pai, mãe libaneses. Os pais nasceram no Brasil já ou não? Não, no Líbano. E eu nasci no Brasil, em Belo Horizonte. Você e uma família grande, são quantos irmãos? São seis irmãos. Seis irmãos. Você é o mais velho ou não? Não, eu sou do meio. Do meio? Então, Elias, Eliane, Elisete, Bete, Elis... E recordando aqui o meu programa DNA, o que vocês trouxeram de valor aí já também no GEN? O que são os valores libaneses que vocês, quando emigraram para cá, imagino a história que é um outro papo, uma outra situação? Mas que valor aí que você herdou da família? E vocês herdaram da família que hoje aplico aí na vida espiritual, na vida material? Paulo, acho que está no DNA dos fenícios a atividade do comércio. Então, meu pai montou um comércio, armazém Santa Tereza, no bairro de Santa Tereza, há 80 anos. E sustentou aí a família de seis filhos. E cada um depois seguiu uma profissão. Temos na família médicos, odontólogos, advogados, engenheiros. E eu fiquei... A perfeita, decoradora, né? Decoradora, tem de tudo. E eu dei sequência ao comércio do meu pai, à sucessão. Com 21 anos, quando eu tinha 21, ele faleceu. Eu já estava casado com um filho, que hoje até é vice-presidente do grupo, o Rodolfo. Me assessora muito, meu braço direito e esquerdo. Ele é a Rafaela. Então, quer dizer, a gente já está num processo de preparar a segunda sucessão. E estou muito feliz por isso, porque eu não fiz herdeiros. Estou preparando os sucessores. Você está perto da Fundação Dom Cabral? Passa pela Fundação? Exatamente como você está fazendo todo o trabalho? Já fiz curso na Fundação. Acho que é a melhor escola da América Latina, escola de negócios. A Rafaela também já está escrevendo aí um curso na Fundação Dom Cabral. A gente recomenda muito. Mas a prática do negócio é muito importante. E o que o meu pai fez comigo, de fazer eu começar a trabalhar cedo, eu repeti essa receita com meus filhos. O Rodolfo começou aos 13 anos, está trabalhando até hoje, está com 36. A Rafaela cuida do marketing. E, graças a Deus, a gente está conseguindo crescer a empresa com fundamentos sólidos econômicos e financeiros. Apesar de toda a macroeconomia, a dificuldade da macroeconomia. Agora, situando aqui, estou vendo a função de gente curtindo aqui. Deve ser você, você é mais bonito que eu, cara. Olha só, apesar de 58 anos, não param de dar coraçãozinho para você. Eu estou brincando porque a maioria conhece a gente. São muitos seguidores que a gente tem aqui, qualitativo, graças a Deus. Agora, me diga o seguinte, para quem não conhece, hoje, o que é o Super Nosso hoje? Dá uma grandeza, porque são muitas lojas. O que é o negócio de vocês hoje? O Grupo Super Nosso... Quase 10 mil funcionários que você colocou. Então, o Grupo Super Nosso compreende as lojas Super Nosso, supermercados, Momento Super Nosso, que são lojas mais compactas, Apoio Mineiro, que é atacado de autosserviço, o Cash & Care, apelidado de atacarijo. A distribuidora DEC Minas, a gente é distribuidor da Unilever, da P&G, Johnson & Johnson, L'Oreal, Cargill, Mondelez, para o estado de Minas Gerais. Nós atendemos os pequenos comerciantes. Faz parte também a indústria raro, que nesse contexto hoje de saúde, de limpeza, eu saí na frente, viu, Paulo? Eu tenho uma indústria que tem o CIF, Serviço de Inspeção Federal, a gente faz todo o fatiamento, embutidos, né, de mussarela, presunto, todos os embutidos, tudo automatizado, e fazemos até terceirizando serviço para a BRF, que é as marcas Sadia e Perdigão. E toda a parte de planificação também. A gente abastece as nossas lojas e também fazemos... Repete para mim, quantas lojas são? São 50 lojas. Hein? Entre Apoio e Supernossos, são 50 lojas, todas na região metropolitana de Belo Horizonte. A distribuidora, ela atende aproximadamente 800 municípios de Minas Gerais e a indústria, raro, que atende as nossas lojas e também presta serviço para a BRF. Tá. Agora, a gente formou uma parceria com o Carrefour. Serão somadas 16 lojas Carrefour Bairro, também na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós vamos para 66 unidades. Essas lojas do Carrefour Bairro, elas, no ponto de vista do consumidor, elas se tornarão Supernossos. Toda a precificação, o atendimento, o layout, os produtos, o mix de produtos. Então, vai ser Supernossos. Serão agregadas 16 unidades. Tá bom. Agora, o que você, no auge, a gente vê, sobretudo as lojas mais direcionadas hoje, com o público mais exigente, aqui mesmo, aqui em Nova Lima, Belvedere, a gente vê que a qualificação é cada vez mais em pauta de vocês. Ou seja, borbulhando, né? A água borbulhando ali, tudo para... De repente, vem esse trovão, essa loucura do coronavírus aí. E como é que faz? Vocês, de supermercado, de maneira geral, não estão perdendo nessa história. E o que vocês estão levando de diferencial nesse momento, independente de ganhar dinheiro mesmo? Porque os supermercados estão aí. É um setor que me parece que não tem crise perante o vírus aí. Paulinho, a crise, acho que todos nós estamos sujeitos. Ninguém está imune a esse momento. Os supermercados, assim como farmácia, alguns setores estão em funcionamento. Isso ameniza, sem dúvida nenhuma. Mas o nosso setor, a distância entre o lucro e o prejuízo é muito pequena. Qualquer alteração de custo, você pode ficar no vermelho. Nós, graças a Deus, a gente tem mantido. Você já pensou se eu tivesse fechado todas as lojas com 8 mil funcionários? Seria mais trágico. Mas nós tivemos aumentos de custos aí. O próprio repasse do dólar, esse aumento de dólar está difícil de repassar. A locomoção, os custos logísticos, reduzimos o horário de funcionamento das lojas e toda a dificuldade. Mas hoje a administração tem que ser fazendo analogia como se eu estivesse numa estrada, a estrada escura à noite, dirigindo de farol baixo. Não tem jeito de você planejar a longo prazo. Não tem jeito de saber quando que vamos sair dessa crise, de que forma vamos sair. Estamos torcendo para que isso seja menos traumático para todos nós, sem dúvida nenhuma. Para o país, para o cidadão. Porque quanto mais rápido sair, menos traumático fica, em termos econômicos. Hoje nós tivemos uma mudança de ministro de saúde. e o comando também do barco. Ficar mais contido, fica em casa, não fica. Você tem uma posição formada a respeito disso? A gente que mora em Nova Lima, em Belo Horizonte, as lojas também, tem esse decreto do Calil, usa máscara. Como é que você está fazendo a lei? Que leitura você faz desse contexto? Aí fica em casa, vai para a rua, ou usa máscara só na hora do supermercado? Você tem uma opinião definida a respeito disso, dessa política que choca governadores com o presidente, etc., e tal, e com o próprio prefeito? A coisa é meio polêmica. Porque politizou a coisa, não politizou? Por incrível que pareça, mas... Pena, né? Pena, né? A gente, como empresa, como instituição, a gente tem que seguir as regras, as normas governamentais, e até mesmo da OMS. Então, eu acho que o governo federal tem agido, tem demonstrado rapidez nas medidas, abriu o caixa e está investindo para que a dor seja amenizada. A dificuldade de implantação das medidas é compreensível, mas eu acho que o governo está agindo rápido. E nós tivemos a sorte de não ter sido os primeiros países a sofrer. Então, estamos sendo comedidos e aprendendo. Eu acho que tem que procurar o equilíbrio, viu, Paulo? Não adianta só ficar todo mundo dentro de casa e as empresas quebrarem a economia e não dar conta de reerguer. Porque não é uma simples virada de chave, de ignição, na hora que acabar. Muita gente pode estar desempregada, então é gradativo a volta da economia. Então, cada país tem um impacto. Eu acho que o Brasil, apesar de todas as medidas, na minha opinião, assertivas, do governo federal, estadual, municipal, é um país mais... É uma economia mais fragilizada. Então, nós não podemos dar ao luxo de só ficar dentro de casa. Eu acho que tem que haver uma conscientização do perigo, mas também ter uma... Abrandar um pouco esse isolamento. Um certo equilíbrio. Eu acho que esse novo ministro aí, que foi instituído, pelo que eu li do currículo, ele tem conhecimento de economia. Sim, eu acho que... Eu sou a favor do equilíbrio entre a economia e com respeito ao cuidado e à saúde do cidadão. Agora, você mesmo não demitiu, não é? A sua empresa. Não, nós não tivemos demissões. Eu tive afastamento... Na política de férias do governo, não é? Sim, eu tive 300 afastamentos, em torno de 300, entre pessoas com mais de 60 anos, gestantes e alguns menores aprendizes, em torno de 300 funcionários afastados. Isso apertou a nossa operação. O que você diz afastado? Seria com corte de carteira? Não, eles estão em casa, trabalhando, recebendo... Nós vamos ter uma redução, pegar esse benefício do governo também, essa ajuda que todas as empresas serão amparadas. Mas é isso, não é fácil, superar todo esse momento aí. Agora, dentro dos seus funcionários nativos, você teve alguns cuidados em termos de higiene, de trato com produtos e também de trato com o público? Sim. Agora, pelo que as prefeituras estão fazendo, exigindo, a partir de amanhã, coincidentemente, todos os funcionários trabalharão com máscara, todos os clientes, acho que terão que utilizar de máscara, nós vamos disponibilizar também. e os municípios têm aderido a essa mesma prática. Isso tem sido mais uma questão da prefeitura, a prefeitura que faz essa exigência e a gente está cumprindo. Agora, todos os carrinhos de compra são higienizados, tem álcool gel disponibilizado para o consumidor. A gente, graças a Deus, é um bom momento para o e-commerce da empresa, o Supernosso em Casa e o Apoio e Entrega, que antes fazia em torno de 300 entregas dias, hoje já está com 1.300 entregas. Então, teve um gargalo... A partir de março? É, teve um gargalo aí. Estou com uma semana de atraso nas entregas. Eu até me desculpe. Mas isso aí já era uma demanda de novos... Você especializou esse trabalho? Não, porque isso, repentinamente, devido a essa crise, a demanda para o comércio eletrônico foi muito grande. A gente não esperava, não estava preparado. Então, não é só a entrega que é dificultada. Todo o piquem, a separação das mercadorias ficou um gargalo. Nós estamos colocando em dia, mas ainda há um atraso de uma semana para a entrega. Mas a gente não abre mão da qualidade e também do preço, que é o mesmo preço... É competitivo? O seu preço hoje é competitivo? O preço é competitivo. Com segmentações similares? Sim, sem dúvida. Você tem uma bola de cristal para soprar aqui para o nosso seguidor aqui que nos acompanha? Tem muita gente mandando coraçãozinho. Que lindo! Deve ser para você, hein, cara? Você está namorando? Está, não é? Para nós. Estou namorando. O amor é lindo? O amor é lindo, viu? Em tempo de crise é bom. Porque tem muita gente separando aí também. Você está no viés contrário. O amor é muito bom, Paulo. A quantidade de separação que tem aí é uma coisa de louco, né, cara? Eu dei sorte... Eu estava solteiro, dei sorte de estar namorando porque já pensou no isolamento social. Ficar sozinho não dá. Ainda bem que eu estou namorando. Estou gostando de namorar. Pois é, cara. É a inveja branca, viu? Mas voltando à bola de cristal. O que é que... O mundo vai ter que se reinventar. A economia vai ter que se reinventar porque não tem ninguém isolado aí, né? O que você fareja do que será aí a partir de junho e julho aí no Brasil e no mundo? Bom, eu acho que o ser humano ele é tão flexível e adaptável. Eu acho que o legado vai ser positivo, né? Vai haver aprendizado com toda essa crise e a esperança é que nós saiamos fortalecidos, né? Com mais experiência, com mais preparado. Você vê que os dinossauros e tudo ficaram pelo caminho, são mais fortes que o ser humano. Então, essa capacidade, principalmente, do brasileiro, né? De adaptar. É um aprendizado e é um legado positivo que eu trouxe por isso. Acredito muito. Em dias melhores, Paulo. Pois é. E o que é? É o ressurgir das cinzas? É o fênix aí? É, diz que não tem nenhuma situação ruim que vai perdurar o resto da vida e nem situação tão boa também que vai perdurar o resto da vida. Então, a gente tem que estar preparado para esses impactos. Eu acho que essa crise não foi a primeira e não será a última. A gente tem que estar preparado cada vez mais, né? Eu, por exemplo, criei na empresa um comitê de crise, porque se você só pensar no ruim, você não consegue nem atravessar a rua. Por isso que eu trabalho com um certo otimismo. Mas também não pode ser inconsequente. Mas acreditando sempre em dias melhores, Paulo. Tá. Acho que a gente já falou... Já falamos muito ou não? Não, estou disposto. Estou gostando. Estou pegando a gravinha aí. Estou pegando. Estou gostando dos corações aí. Dos corações. Olha que você vai apanhar em casa. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha aqui. Uns minutos finais aqui. Abri aqui falando da cabeça, falando de Dante, de você mergulhar dentro do seu inconsciente, mergulhar aí. como diz o Abagadabaguitão negro, você às vezes tem que sair da negritude para sair aquela flor, sair do lodo e desabrochar aquela flor de lotes, que é maravilhoso, como tem a Vitória Regia aqui também no Brasil e tudo. A cabeça, o que você recomenda dentro da sua experiência interna aqui? O que você diria para quem está nos seguindo aí, que está ansioso, está com medo? O que fazer com a cabeça que está com medo e que teme o dia de amanhã dos seus negócios e da sua família? Pensamento positivo. Eu até escrevi um livro há pouco tempo, A Escada e a Porta. Repete para mim o que faltou aqui. É o livro que eu escrevia, A Escada e a Porta. É uma analogia você subindo uma escada que tem momentos na vida que a gente depara por tanta dificuldade que você acha que não tem saída. Mas acredito na força divina, na força de Deus, que abre uma porta quando você menos espera, você trabalhando com presteza, com honestidade, com determinação, por incrível que pareça, as portas vão se abrindo. Então, eu acredito muito no resultado do trabalho, da fé, da determinação. Acho que é um pouco desse sangue árabe aí, dos finícios, de não julgar... O ensinamento que você viu no decorrer da sua vida, isso foi aplicado? Sim. Eu sempre acredito que eu vou superar aquelas dificuldades que eu vou deparar também pela vida. E isso acaba que, com o passar do tempo, da vida, os impactos da dificuldade se tornam mais leves. A gente acaba sabendo que é superável. Todo momento difícil isso é superável. E esse momento... Nós estamos passando num momento difícil. Não só o Brasil, mas o mundo. Mas dias melhores virão. Assim como as guerras, as grandes guerras, depois teve o legado positivo de crescimento, de tecnologia, de soluções. Eu acho que isso vai... Durante a guerra mesmo, toda uma indústria bélica que no primeiro momento foi para o mal, mas o desenvolvimento também e da própria ciência agora nessa busca louca para se encontrar uma vacina, o que for. Quem sabe daí a gente encontra um vírus, inclusive contra o mal. Exatamente. O mal independente do coronavírus porque tem tanta maldade. Dentro desse celular do místico, você crê que esse vírus tem alguma coisa a ver aí planetária? Porque tem avatares aí que rezam que isso aí é uma maldição de Deus ou dos astros ou passa por aí alguma coisa na sua cabeça ou não? Não, a gente lê muito. Eu acredito em tudo, mas tem hora que tem que ver para crer, tem hora que tem que crer para ver. É difícil saber o momento certo. Se a gente soubesse o que vai acontecer, Paulo, é uma pergunta que vale milhões, bilhões de dólares, mas eu tenho certeza que, de novo, dias melhores virão. Acho que o Brasil estava acertando o trilho. Isso aí é tipo uma parada para afiar o machado, mas nós vamos continuar aí no caminho certo, se Deus quiser. É a mensagem final que você daria ao nosso seguidor, que eu agradeço aí quem está aqui degustando aqui as primeiras lives que o Paulinho está fazendo aqui. A gente tem que se renovar, se recriar, recriar a rotina a cada dia. como eu falei no início aqui, a reaprender a limpar o chão, a botar a roupa dentro da máquina de lavar, a lavar a louça. Isso aí também é uma questão que você passa a valorizar aqueles que seus pares, aqueles que trabalham em casa. A patroa faz uma comida, faz uma torta gostosa. E Deus, você se enxergar. Eu acho que se enxergar seria uma palavra final sua aqui para o nosso seguidor. Eu acho que vamos olhar a parte positiva desse isolamento. A gente está mais próximo da família, criar esses laços, valorizar o relacionamento e a saúde, porque todos nós estamos nivelados, não tem a diferença de quem é rico, de quem é pobre. Isso faz com que nós façamos essa reflexão que o ser humano... Nós somos pequenos diante de coisas que aparecem problemas que nós somos muito pequenos. Temos que sair da caixa, agradecer, agradecer pela vida, que é o nosso maior bem. E o que eu desejo a todos é saúde. Nesse momento de dificuldade, a saúde em primeiro lugar. Oi, Olete, agradeço. Cadê o vinho? O vinho está do lado ou não? O vinho já acabei com a garrafa aqui. Mas está aberto ou não? Você não ia fazer um brinco aqui? Está aí ou não está? Está aqui. Está aqui? Então vamos lá. Saúde para todo mundo. Saúde, amei. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Se cuide de todo mundo aí, mas viva a gente. Viva a vida. Obrigado, Paulo. Com Deus. Saúde, saúde. 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 Saúde.